Início da primeira quarta partida, válida pelo campeonato paulista subscrito de pala-pasta. Jogando de gol franco, clube do Jair, de gols azul, a PTA. Boa Pedro! Pedro, da PTA. Boa Pedro, da PTA. Ajuda Matheus. Vai, 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 vai. Matheus, Matheus. Vai, treta. Vai, treta. Vai, treta. Barçal, Matheus. Vai, treta. Ele está entramando. Gô lançado pelo jogador da PTA, Thiago, da PTA. Pega-a, treta. 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 E aí, cabra, senhor? E aí, cabra! E aí, cabra? E aí, cabra! E aí, cabra! E aí, cabra! E aí, cabra! Gol marcado pelo jogador número 7, Ítalo, na BBA. E aí, cabra! E aí, cabra! Joga bem em 2, velho! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. vai, vai e aí é pressão é pressão A defesa, a defesa, a defesa, a defesa, a defesa. A defesa, a defesa, a defesa, a defesa, a defesa. A defesa, a defesa, a defesa, a defesa, a defesa. A defesa, a defesa, a defesa, a defesa, a defesa. 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 A defesa. A defesa. A defesa. Aplausos 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 E ponto por 20 segundos dos jogadores número nove do clube do JUSF Aplausos É o U Seu primeiro é dividido esse amor de queda Brecha o corre Inscreva na água Liga, solta Liga, solta Go nella goma Gol do chave pelo Jornal 2.6, sem a truque da BBA. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchit! 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 Tchit!